É nóis de novo Aí, dedo pra ela Se envolveu com a topa do DJ O DJ que te pega de novo Te maceta, te pega bolinho Pra nós, nós que te pega gostoso Se envolveu com a topa do DJ DJ que te pega de novo Te maceta, te pega bolinho Pra nós, nós que te pega gostoso Calma, bebê Senta com a topa do DJ 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 Tu sabe aquela novinha ali? Tem um segredo, eu já sei No final do baile Foi embora com o DJ No final do baile Foi com a topa do DJ No final do baile Foi com a topa do DJ Já falei, vou repetir O DJ que faz gostoso Essa é a topa do DJ É nóis de novo Aí, deda pra ela Se envolveu com a topa do DJ O DJ que te pega de novo Te maceta, te pega bolinho Nós, nós que te pega gostoso Se envolveu com a topa do DJ O DJ que te pega de novo Te maceta, te pega bolinho Nós, nós que te pega gostoso Calma, bebê Senta com a topa do DJ 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 Tu sabe aquela novinha ali? Tem um segredo, eu já sei No final do baile Foi embora com o DJ No final do baile Foi com a topa do DJ No final do baile Foi com a topa do DJ Já falei, vou repetir O DJ que faz gostoso Essa é a topa do DJ É nóis de novo Nós, nós que te pega gostoso Calma, bebê Senta com a topa do DJ Calma, bebê Senta com a topa do DJ